O sofrimento do trabalhador. Se não bastasse a falta de empregos, agora é a falta de carteiras do trabalho. Na Delegacia Regional do Rio Grande do Norte, não existem carteiras, como mostra a reportagem de Alexandre Agarfe. Estamos aqui na DRT, Delegacia Regional do Trabalho, e o problema aqui é o seguinte, falta carteira do trabalho e previdência social. Vamos atravessar aqui a rua. O Ministério do Trabalho alega o seguinte, que não tem dinheiro para mandar imprimir as carteiras. Enquanto isso, já faz 15 dias, já faz 15 dias que o trabalhador não vê a cor da carteira. Inclusive, tem uma placa aqui, um cartaz avisando, está faltando carteira do trabalho e previdência social. Breve receberemos. O problema é que esse breve aí, ninguém sabe quando é que vai chegar a carteira. Carteira do trabalho, o mais importante documento do trabalhador, identifica toda a vida funcional do operário. Agora, o trabalhador não tem a carteira. Como é que fica? Para assinar o contrato com a empresa, tem que apresentar a carteira. Vamos conversar aqui com o Dr. Miqués Gouveia, Delegado Regional, saber como é que vai ficar a vida do trabalhador sem a carteira do trabalho. A gente espera que por enquanto, né? E olha só, vamos entrando aqui, dá licença. Parece que veio buscar a carteira do trabalho, né? Oi. Não tem? É minha irmã. A sua irmã? A gente está faltando no nome. E aí, como é que fica? Não sei, né? Ela está precisando, tem que esperar. Você quer tirar a carteira? É, sim. Já veio outras vezes aqui? Já é a segunda vez que eu venho e está sempre em falta. A última vez que você veio, faz quanto tempo? Está com uma semana atrás. Uma semana? Aham. Disseram que ia chegar quando? Bom, disseram que ia chegar segunda agora, né? Que é hoje? Aham. Mas ainda está em falta, né? Bom, vamos entrar agora no gabinete do Delegado, Dr. Miqués Gouveia, para saber um pouco mais sobre esse problema da falta de carteira de trabalho e previdência social. Problema que já faz 15 dias que está acontecendo. Senta aqui e fala com o Dr. Doutor, boa tarde. Já há duas semanas sem carteira, já tem uma perspectiva de quando poderá retornar, solucionar esse problema? O Ministério já adiantou alguma coisa com relação a isso? Temos informação, sim, que estão chegando carteiras. Agora, não sei em que número, se vai dar para suprir, ou se pelo menos para criar um paliativo. Muita gente já tem procurado a delegacia e não tem encontrado carteira. Existe um número aproximado de pessoas que tem procurado, assim, a delegacia, uma quantidade muito grande de pessoas, ou esse número não é muito grande? Não, porque em regra, quando o trabalhador sabe, quer dizer, que não tem carteira, ele não procura a DRT, ele só procura na certeza quando tem carteira. O problema mesmo é falta de verbas para imprimir as carteiras? Falta dinheiro? O motivo, não sei, porque elas são impressas em Brasília, né? Consequentemente, não nos chegou nada oficial dizendo o motivo pelo qual está faltando carteira. Doutor, qual o procedimento do trabalhador e da empresa sem a carteira do trabalho? Ele pode assinar o contrato? O que ele tem que fazer sem a carteira? Nada impede do empregador admitir o trabalhador. A falta da carteira não é motivo para o empregador não admitir o novo trabalhador. Basta que ele resiste, de acordo com a CLT, na ficha ou no livro de registro de empregado, e a carteira ele assinará oportunamente quando o trabalhador estiver portando a sua CTPS. Se ela recusar no caso, haverá punição? Não, ela vai ficar sem o trabalhador. Se ela precisa da mão de obra e não quer contratar por alegar que está faltando a carteira, ela vai ficar sem a mão de obra do trabalhador. Previsão não tem, doutor, de chegar? Chegar em número significativo, como sempre tivemos em estoque, não podemos descortinar. Mas é possível que em número, pelo menos relativo, para nós contornarmos aqui os casos de mais urgência, nós devemos estar recebendo brevemente. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Alexandre Agarro, da Delegacia Regional do Trabalho. Aqui, agora. Obrigado.